Se ainda não viu o vídeo do sistema nervoso, noções básicas, eu te aconselho a ver para melhor entender este vídeo à aula. Neste caso aqui, vamos falar da unidade básica do sistema nervoso, que é o neurônio. Então, veja aquele vídeo para entender giz. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Não é que eu gosto de publicar, mas primeiro você tem que saber desenhar o neurônio. Para melhor entender a sua cabeça, nesse caso, por que você pensa, por que você pensa. Então, desenhe as figuras biológicas. Eu sempre mostro como se desenha. Então, desenhe para melhor entender isso. Vemos que a unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Então, está aí o neurônio desenhado. Então, podemos ver a legenda dele. Essas coisinhas pequenas aqui, ok? Essas coisinhas pequenas chamam-se dentritos, ok? Vou chamar de um. Estes aqui são dentritos. Dentritos, né? Está a parácia de dentes, né? Então, são dentritos. Temos que aqui, 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 vou chamar de dois. Dois, nós temos que chama-se o corpo celular, ok? Esse é o corpo, esse é o corpo celular. Então, essa aqui é uma célula, né? Uma célula neurótica, ok? Temos que aqui também, aqui no meio, nós já sabemos o que é. Essa aqui, estamos eucariotas, né? Temos aqui. Então, esse aqui é o nosso núcleo. Vou chamar de tris. Tris é o núcleo, correto? Esse é o núcleo. Então, nós temos aqui, essa parte tão grande, essa parte aqui, essa parte tão grande. Toda essa parte aqui, onde tem essas coisinhas aqui, nós chamamos de axônio, ok? Axônio. Esse aqui é o quatro. Vamos chamar de axônio. 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 Então, essas aqui, essas partinhas aqui, são as terminações do axônio. Aqui, temos o nódulo de Javier, ok? Esse é o nódulo de Javier. Nódulo de Javier. E essas são as terminações do axônio. Percebido? Temos que o impulso nervoso, a partir das terminações dos dintritos, o impulso nervoso vai ser conduzido a partir daqui. Vai captar daqui. O impulso nervoso vai ser captado a partir daqui. Vai entrar na célula neurótica, nesse caso. Vai ser distribuído até as terminações do axônio. Então, o caminho é dintritos. Depois vai passar para o corpo celular, né? Vai passar pelo axônio. Do axônio vai passar para as terminações nervosas. É, terminações do axônio. Então, o caminho é esse. O caminho é esse. O impulso nervoso. Então, para que servem as terminações nervosas do axônio? As terminações nervosas do axônio servem para conectar, conectar-se com o outro neurônio. Então, os neurônios vão se conectando. Como podemos ver aí. Como eu disse, você sempre tem que desenhar para que isso fique na sua cabeça. Ok. Pegando desenho de novo. Já está me explicando. Então, temos que a conexão entre dois neurônios se dá através das terminações nervosas de um neurônio para os dentritos de um ou outro neurônio. Aqui são as terminações nervosas desse neurônio. Terminações nervosas do axônio, nesse caso. Então, aqui são dentritos de um ou outro neurônio que quer se conectar com isso. Então, essa conexão aqui chama-se sinapse. Sinapse. Ok. Então, conectam-se através de sinapses. Essa é uma conexão muito forte. Aqui gera-se muita energia. Há vários iões só de potássio, como podemos ver nessa imagem a seguir. Aqui vai dar outra conexão. Os neurônios se conectam. São muitos neurônios que se conectam. Ok. Sendo assim, vamos ver a classificação dos neurônios. Vamos ver os tipos de neurônios. Suponhamos que esse é o nosso órgão. Ok. Então, aqui nós temos classificações dos neurônios. O primeiro neurônio vai ser o neurônio sensorial. É o neurônio que capta o sinal, nesse caso. De seguida, nós temos o neurônio que se conecta com o outro. Nessas terminações nervosas do axônio. Então, esse neurônio aqui, que se conecta através de sinapse, nesse caso. Nós chamamos de neurônio associativo. Para que serve esse neurônio associativo? Serve de conexão entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Então, isso continua. Temos outra conexão aqui. Certo. Então, esse outro neurônio, temos o outro neurônio motor. Não é assim? Temos aqui o neurônio motor. Esse neurônio motor vai conduzir o estímulo até ao órgão. Então, a conexão entre os neurônios se estabelece através de sinapses. E daí, nós vamos ter vários tipos de neurônios. Neurônio sensorial, o neurônio que capta o sinal, o neurônio associativo, o neurônio que se associa ao outro e o neurônio motor que conduz o estímulo até ao órgão. Antes de encher a sua cabeça, por hoje é tudo. Caso tenha gostado, subscreva-se e deixe seu like.